Primeiro, ele apresenta um cheiro, tipo, a cozinha ou a casa toda fica aí com um cheiro muito especial de bolo. Esse é o primeiro sinal. A segunda forma de saber é verde, né? Tipo, qual é a cor, qual é a textura do bolo. Abres o forno, toca já um pouco o bolo. Se você tocar e ficar com a marca do dedo, tipo, afundar e não voltar, é porque esse bolo ainda não tá cozido. Mas se ficar com essa marquinha do bolo, tipo, pegar e depois ele voltar, tipo, afundar e voltar, ele já está bom. E ali no meio tá durinho, né? Ou a terceira forma de saber é fazer um teste com uma coisa de metal ou de madeira. Coloca ali, tira. Se ele sai limpo, tá cozido. E se não sai, ainda tá cru. Então são essas formas que nós usamos aí pra saber se nosso bolo está cozido.